A seleção de Tonga por 22 a 0 na segunda-feira, a Austrália agora arrasou o time de Samoa Americana, 31 a 0. Foi isso mesmo que você ouviu, 31 a 0, um gol a cada 2 minutos e 54 segundos. De uma só vez, a Austrália superou dois recordes na história do futebol. A goleada de hoje, segundo a FIFA, é a maior da história em partidas oficiais. Outro recorde absoluto, o atacante Archie Thompson marcou 13 gols. A marca anterior era de 10 gols em um jogo. Samoa Americana é um pequeno arquipélago com nove ilhas no Oceano Pacífico, situado a leste da Oceania. O país é o último lugar no ranking de seleções da FIFA.